Olá, eu sou Armindo Ferreira e esse é o SBT News aqui no DigiTalks 2023, entrevistando as pessoas que fazem esse evento e ajudam compartilhando ideias, novos pensamentos, novos jeitos de olhar o mundo dos negócios. E eu vou falar justamente sobre esse assunto aqui com a Tássia, que é gerente de inclusão, aliás, gerente de diversidade e inclusão do Nubank. Tássia, muito obrigado pela sua presença aqui no SBT News. Ai, super obrigada, Armindo, obrigada por me receber e obrigada pelo espaço, né, de vir aqui falar desse tema tão importante. Olha, Tássia, eu acho tão importante mesmo, né, você trabalha numa empresa aí da área financeira, de tecnologia e trata de um assunto importante dentro dessa discussão, que é a diversidade. Exato, exato. É, hoje em dia, sim, a gente sabe que diversidade e inclusão, né, são alavancas potencializadoras do negócio, né, no mercado financeiro, no mercado tech, não é diferente, né, é extremamente importante que a gente consiga pensar, né, a existência e a permanência de pessoas diferentes, né, de contextos diferentes, pra dentro do ambiente organizacional, pra que a gente possa, de fato, fazer uma inovação, né, fazer a tecnologia alcançar as pessoas, né, aqui, hoje no Digital, que estamos falando tanto sobre soluções, né, do futuro, sobre possíveis necessidades do ser humano, né, então não tem como falar sobre isso, falar sobre continuidade sem considerar perspectivas plurais e sem considerar trazer pra mesa pessoas diversas, incluir essas pessoas e garantir que elas realmente existam nesse espaço. É, e a gente ouve você falando, né, você numa grande empresa aí de tecnologia e finanças, tratando desse tema, mas de uma maneira geral, a sociedade ainda precisa evoluir muito sobre isso, né? Sim, sim, diversidade e inclusão, de fato, é uma jornada de longuíssimo prazo, né, é claro que hoje a gente tem um pouco mais de espaço pra falar sobre isso, né, muitas organizações buscam, claro, falar sobre diversidade e inclusão, a gente consegue ter acesso às agendas, às pautas, né, de forma mais tangível, a tecnologia, por exemplo, nos ajuda a acessar conteúdos, né, com maior frequência, mas realmente não tem como não reconhecer que é uma jornada de longo prazo e que a construção ainda tem muito a se fazer, né? É, e dentro desse amo da tecnologia, como você, porque é claro, você faz interface com diversos departamentos da empresa, com o mercado também recebe vários insights, de uma maneira geral, é uma pauta que tem sido bem aceita e tem sido, tem conseguido criar bons diálogos com boas discussões maduras sobre o tema? Sim, eu acho que um bom ponto aqui, né, pra que a gente possa avançar nas agendas e garantir que a diversidade e a inclusão todo mundo se dê, é a gente garantir que as pessoas primeiro entendem que inclusão é sobre todo mundo, né, e que a diversidade, ela não vive sem a inclusão, não tem como ter diversidade sem a inclusão, né, então quando a gente traz essa perspectiva, né, de que a gente trabalha ali em conjunto para a construção de uma equipe que seja forte, que seja diversa e que vai futuramente inovar, né, eu acho que as pessoas, elas começam a tangibilizar um pouco mais e a entender, né, que isso realmente é importante e abrir um pouco mais de portas. É claro que tem os seus desafios, né, com certeza, porque as pessoas, elas partem de lugares diferentes, de contextos diferentes e também de conhecimentos diferentes, mas é extremamente possível fazer com intencionalidade, com estratégia, né, e aí a gente vai avançando etapa a etapa, porque é realmente uma jornada de longo prazo. E eu fico pensando, né, estava ouvindo você falar aqui, que essas discussões que aparecem internamente, em alguma instância elas vão refletir para o usuário, seja nas campanhas de comunicação, seja na interface de uso, porque você tem pessoas de dentro trazendo novos olhares, né, você fala, olha, vamos lançar aqui uma interface que a letra é muito pequenininha, e de repente alguém fala, olha, mas eu não estou conseguindo enxergar direito aqui, talvez o usuário lá na ponta não vá conseguir. Então, ter essas vozes dentro da empresa também faz com que essas vozes do consumidor em alguma instância sejam ouvidas. Com certeza, é extremamente por isso, né, que é importante trabalhar a perspectiva de trazer essas pessoas para dentro da organização, né, então a gente pensa sobre como é que a gente ganha uma proporcionalidade, né, numa perspectiva de gênero, raça, orientação sexual, deficiência ou não, e outros marcadores aí que a gente poderia listar uma infinidade deles, né, então acho que começa por aí, né, eu acho que a representatividade e ter as pessoas dentro da organização é uma base, né, e é uma boa, é um bom ponto de partida, e aí a partir do momento que eu incluo essas pessoas dentro do ecossistema da organização, que essas pessoas sentam na mesa, que essas pessoas têm espaço de fala, que essas pessoas são reconhecidas como experts e fazedoras de saberes, das suas expertise, né, ou das suas áreas de atuação, as duas coisas promovem a inovação, né, e potencializam os resultados da empresa. Então, sim, quando a gente fala de diversidade e inclusão dentro do ambiente, né, corporativo, é muito essa perspectiva de preciso que essas pessoas estejam aqui e que essas pessoas, elas tenham espaço seguro para ser elas mesmas, né, para que elas possam aí também construir soluções que vão conversar com o meu cliente, né, ou que vão representar o meu cliente, ou que vão fazer sentido para o meu cliente, né, muitas vezes, a empresa, ela está passando por algum problema ou ela está identificando alguma questão que ela não consegue resolver, né, equipes plurais, pensando, pensamentos diferentes, tem maior possibilidade, né, de resolver problemas, porque são pessoas observando e tentando resolver o mesmo problema, mas a partir de perspectivas diferentes, né, então é por isso que a existência e a permanência dessas pessoas dentro da organização é tão importante, porque aí elas trazem as suas jornadas, né, elas trazem o seu conhecimento e elas trazem quem elas são para dentro da organização e a partir daí impulsionam para a geração verdadeira da inovação, né. Eu acho um aspecto muito interessante dessa discussão, né, e essa questão da maturidade dessa discussão, antigamente você tinha, por exemplo, as empresas que falariam com minorias por caridade, porque ela quer ser bondosa, mas hoje eu entendo que as empresas estão percebendo que também é negócios, uma pessoa que se identifica com a marca, que ela se vê representada em alguma instância ali, ela quer comprar dessa marca, ela quer consumir e isso vai gerar negócios para a companhia. Sim, com certeza, o cliente hoje tem o poder de decisão ali, né, numa telinha de celular, né, então hoje as pessoas elas têm acesso muito maior ao que as empresas estão fazendo, o que elas estão construindo, como elas estão construindo, né, então pensando assim, numa perspectiva de jornada do consumidor, esse consumidor tem muito mais poder de decisão realmente, né, então se eu tenho um pouco mais de poder de decisão, eu posso decidir por uma empresa que me represente mais, eu posso decidir por uma empresa que me traga uma solução que faça mais sentido para o meu dia a dia, que faça mais sentido para a minha realidade, né, então é extremamente importante essa perspectiva, porque aí a gente está falando não somente de ter as pessoas ali, porque realmente é extremamente importante ter as pessoas dentro da organização, mas a gente precisa reconhecer a potencialidade de ter essas pessoas ali, né, essas pessoas que partem, né, ou que vêm de grupos subrepresentados, minorizados ou minoritários, são pessoas muitas vezes sim experts naquilo que fazem, né, e eu acho que a gente também está nesse movimento de garantir que as pessoas comecem a trabalhar melhor a sua mente e começar a reconhecer corpos e pessoas e vivências que antes não eram considerados como centro do saber, agora sendo o centro do saber, né, então é uma movimentação extremamente importante, é uma jornada contínua, mas ela é extremamente possível se a gente também, né, como empresa, se propor a fazer e se propor a trabalhar de forma intencional. É, e a gente está num evento aqui que trata de inovação, tecnologia, novos negócios, e nenhuma dessas discussões seria boa se a gente não discutisse que tudo isso tem que ser para todos, né? Exatamente, né, quando a gente fala de inovação, produto, tecnologia, tem que ser para as pessoas, né, porque é sobre as pessoas, né, o que é a tecnologia que não um meio, né, para servir as pessoas, né, então, hoje se eu não conheço esse cliente, se eu não represento esse cliente, ou se eu minimamente não tento entender que demanda é essa existente, né, dificilmente eu vou conseguir manter de forma sólida aí o meu produto, o meu serviço e afins, né, porque no final das contas, quem constrói a tecnologia, né, quem constrói as plataformas, quem constrói todo esse ecossistema que a gente está acompanhando aqui hoje dentro do Digitalks, né, as pessoas, né, e aí a expertise dessas pessoas, com a jornada delas, né, somada, claro, ao conhecimento que elas foram adquirindo, é, que faz a tecnologia realmente ser um meio para todo mundo. A gente tem ainda muitos desafios, com certeza, né, e também não é romantizando o fato de que, estruturalmente, como sociedade, temos muitas coisas para avançar, né, certamente, mas a gente precisa, eu sou muito positiva, assim, a gente precisa partir de acreditar que é possível, né, e que se a gente quiser realmente trabalhar com intencionalidade, a gente vai virando a chavinha, vai mudando o ponteiro e vai fazendo essa tecnologia ser realmente para todas as pessoas, porque ela precisa ser. Coisa boa demais, muito obrigado pela sua presença aqui no SBT News. Obrigada, obrigada por me receber aqui, foi o máximo, obrigada pelas perguntas, e eu espero que você aproveite também o restante do evento. Tudo bom. É o SBT News no Digitalks 2023. Obrigada, obrigada.